O louco, o Giovanni inventou um negócio de rosquear a lâmpada ali no buraquinho só utilizando uma garrafa e um cabo de vassoura Ah, eu quero testar isso aí também, Giovanni O que a gente vai precisar? Apenas do bico da garrafa Essa garrafa já tá cortada porque a gente acabou de utilizar ela no último vídeo Então tu vai cortá-la Não tem que cortar de um jeito que você sabe que a lâmpada vai ficar com a bundinha pra fora aqui Então, ó, cortamos Não precisa ser perfeitinho não Então a lâmpada vai ficar aqui dentro e a bundinha dela vai ficar pra fora porque senão não vai conseguir rosquear, né? Então, depois de cortada é muito simples A gente vai precisar só de um cabo de vassoura Cabinho de vassouras Ops Coloca ela aqui, ó, encaixa ela aqui, ó Vamos passar já um pouquinho de fita pra evitar que o negócio saia tudo Passa um pouquinho de fita aí, ó, galerinha Já era Segundo ele, essa é a invenção do ano, cara E aqui agora a gente vai precisar de um pedaço de lixa Pra que mais? Porque, ó, nós vamos lixar aqui dentro Pra que ela dê um pouco de aderência na hora de colocar a lâmpada E a lâmpada não fique deslizando aqui Então você vai pegar aqui, ó Ah, lixa quanto, Mike? Sei lá, mano Deixa até você ver que tá bem áspero o negócio aqui, ó O negócio já tá bem áspero Só que, no vídeo dele Ele só rosqueia a lâmpada Então depois a gente vai tentar tirar a lâmpada Pra ver se também dá certo, né? Então chega, ó, vamos fazer o teste Esqueci o Mickey Esqueci o Mickey O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou tirar a lâmpada Ó, lâmpadazinha Ansesa Vou tirar a lâmpada Com a mão Aqui, ó Tiramos a lâmpada Tá? Deixa eu afastar o que eu faço de novo Agora Só vai pegar a lâmpadazinha Botar ela aqui dentro Ela tem que ficar retinha aqui E... Ops Ficou retinha aqui, ó A gente vai subir ela Opa, miséria Aí que tá o B.O. Aí que tá o B.O. Ah, muita concentração Muita concentração Botou Botou Vamos ver se vai rosquear Tá rosqueando Tá rosqueando Da bosta que tá A merda Tá rosqueando Vixi Rosquear e lâmpada Que se o Giovanni E agora o Giovanni Como é que eu faço Giovanni Quando não rosquear Meu pai amado Se não tá rosqueando Imagina se isso aqui Vai tirar a lâmpada Eita Olha lá Eita Achei que tinha ficado Achei que tinha ficado Ai Tô com dor nos braços já Não vai ficar não Cara Isso aqui não vai rosquear Na pau Não vai rosquear A lâmpada não tá rosqueando Aqui, ó Tá deslizando mesmo Tá áscara pra caramba Mas não vai parar não A miserável Não funciona Uma porcaria Não dá certo Fazer isso aqui Não funciona Essa merda